Parece que tá chovendo, deixa eu ver o que que tá acontecendo ali, calma, calma, eu só não sei sair da minha casa aqui ó, beleza, deixa eu ver, não tá chovendo mais não, ah tá chovendo ainda, ah ele tem um amigo, olha isso, oi, 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 o que que você tá fazendo aí na chuva? Eu não tenho casa, nossa, vem cá, vem aqui ó, nossa, beleza, vem, me segue, vem aqui ó, o que que tá acontecendo aqui ó, na minha casa, vem, pode entrar aí ó, entra aí de boa, casa bonita, beleza, sim ó, casa bem bonita, calma, pronto, beleza, e aí, o que que você tava fazendo ali na chuva? É que eu não tenho casa, você não tem casa? Ah, entendi ó, aqui tem algumas, é, aqui ó, se quiser comer aqui ó, tá vendo, tem uma maçã, se você tiver com fome, tá bom? Tá, beleza, calma, deixa eu ver se tá chovendo ainda, porque aqui de dentro eu não consigo ver se tá chovendo, deixa eu ver, é, tá chovendo, olha isso, daqui de dentro não parece que tá chovendo, mas sai lá fora pra você ver É Aqui ó, vem aqui ó, aqui tá chovendo Hum, tudo bem, tudo bem, vamos entrar pra dentro Se você ficar aqui não dá pra ver a show, se você ficar aqui depois Beleza, entra aí, entrou, tudo bem ó, mas tudo bem, o que que tava acontecendo? Que você tava ali sozinha, ali fora É que eu não tenho casa Você não tem casa? Não Aí você tava ali na chuva, triste É, por isso Nossa, eu vou te ajudar, tá bom? Sério? Sério, ué, cadê aquela outra pessoa que tava aqui? Eu ia ajudar ele também, mas ele foi embora, eu acho, né? Eu acho que sim Beleza, ó, eu não sei se tem alguma coisa pra você comer, você tá com fome? Tô Ó, vem aqui ó, tá vendo aí a geladeira? Tô Vê aí ó, se você quiser comer alguma coisa, depois você só fecha a geladeira, tá bom? Tá Calma aí, eu vou guardar meu veículo aqui na garagem, já volto, tá bom? Tá bom Deixa eu ver aqui ó, com meu veículo, deixa eu deixar ele aqui na garagem Deixa eu ver aqui ó Eu só não sei abrir a garagem agora Beleza, abri a garagem Pronto, deixa eu guardar meu veículo É Acho que eu guardei meu veículo um pouquinho errado Deixa eu ver se eu consigo, consegui, guardei o veículo Beleza, calma, calma Acho que meu veículo não tá muito bem não, hein? Mas o que tá acontecendo? Oi, ué, ele foi embora? Ah, o que você tá fazendo aí? Mas o que é isso? Nem eu sabia desse lugar aqui, hein? Eu vim ver o que que tinha Eu nem sei o que que é isso, aqui é um lugar secreto, que dá pra ver a escada aqui, ó É, eu acho que é um porão É, deve ser Não sabe isso daí não, hein? Mas beleza O que é? Olha, que carrão Bonito, né? Aham É, depois se você quiser eu levo você pra dar uma volta Você quer dar uma volta no meu veículo depois? Quero Beleza, beleza Ó, eu vou ajudar você, porque você falou que não tem casa, né? Ó, eu vou te dar um pouquinho de dinheiro, você quer? Quero Ó, deixa eu ver aqui, ó Calma, deixa eu pegar o dinheiro aqui, ó Aqui, ó, toma Pega aí, ó Aqui, ó Pegou? Aí, beleza Guarda aí Tá Mas beleza Ah, vamos lá então Vamos sair de veículo aqui, ó Vamos andar aqui Vamos Entra aí, entra aí Ué Minha garagem não quer abrir não, hein? Ah, abriu 3, 2, 1 Vou rapidão, hein? Pô, eu quero ver se esse carro é rápido mesmo Calma aí, calma aí Não é, pior que ele não é rápido Deixa eu só fechar a minha casa aqui Calma Deixa eu só descobrir como é que faz isso Pronto Beleza Vamos, vamos lá Tá vendo, ó É, não é tão rápido não Mas eu fiquei sabendo que tem como deixar ele muito Muito rápido mesmo Se você quiser depois Eu posso mostrar pra você Mas na verdade eu tenho que gastar Robux Pra deixar ele bem rápido É, né? Você já conheceu essa cidade? Ah, é Faz tempo que eu fico na rua Por aí Hum Em algum lugar aqui tem uma fazenda Só não sei onde é que é Eu também não Nunca vim pra essa parte Eu fico mais pelo 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 meio Pelo meio da cidade? É Entendi Olha isso, tem uma casa estranha aqui Uhum Hum, mas tudo bem É, deve ser uma fazenda Não, não é que ir a fazenda Eu acho que é do outro lado da cidade Vamos lá? Vamos Mas você vai pra escola ou não? Não Você não estuda? Não, eu não estudo Sério? Sério Uai, era pra você estudar eu acho, hein? É, né? Mas tudo bem Você não tem casa, nada? Nada Nossa Vamos ver Eu acho que a fazenda é aqui pra esse lado Se eu não me engano Eu não sei se é pra cá, não Você nunca viu a fazenda aqui, não? Não Se eu falar pra você que eu não sei onde é a minha casa, mas Sério? Sério Mas tudo bem Eu acho que a fazenda é daquele lado ali, ó Lá embaixo Vamos ver Vamos lá Esse veículo poderia ser um pouquinho mais rápido Só um pouquinho, né? É Ali, ó, a fazenda, tá vendo? Tô vendo, ó A fazenda Olha isso, muito top, né? É Tá passando uma moto, hein? Eu escutei uma moto Você escutou a moto? Também, também escutei a moto Mas beleza E agora Eu preciso descobrir onde é que é a minha casa Calma Acho que é pro outro lado, não é? É Eu acho que deve ser Vamos ver Se você encontrar a minha casa aí, você me avisa, tá bom? Tá Não, não é por aqui Não, não é por aqui É do outro lado, eu acho, hein? Hum Eu acho que eu dei a volta, não foi? É, você deu a volta É, eu acho que é aqui mesmo que deve ser minha casa Ali na frente Ou é aqui em cima? Eu acho que é em cima Mas eu acho que minha casa não é aqui não, hein? Eu acho que eu não tava aqui, não É sim É aqui? É aqui, é aqui Volta Volta Volta, você passou da casa Eu nem vi minha casa É a casa dali mesmo Ou não? Não, não, não é nessa aqui não É essa aqui mesmo Beleza Ó, pronto, chegamos Deixa eu guardar o veículo já Uhum Beleza Calma Você quer entrar aí na minha casa? Deixa eu abrir aqui, ó A minha casa Beleza, calma Tem que guardar o veículo primeiro Guardar o veículo Saí do veículo 3, 2, 1 e... Vê se você consegue entrar Consegui Beleza, beleza Eu vou pegar aqui alguma coisa pra mim comer Uhum Vou pegar também pra eu beber Pega aí Deixa eu sentar aqui, ó Nesse sofá bem bom mesmo, hein Ó o que eu tenho aqui O que você tem? Você tem uma pizza, meu Eu tenho uma coca Eu tenho uma lanterna Eu tenho uma lanterna Não sei porque que eu tenho uma lanterna Mas eu tenho Tá passando uma moto Tá passando uma moto Olha o que que eu tenho também O que você tem? Ó, mas o que eu tenho? Eu tenho Eu tenho Mas calma, você ainda é menino pobre? Você que me dá esse dinheiro Ah, tá bom Mas e aí, você vai dormir Quer dormir aqui ou você vai embora pra sua casa? Eu vou Eu vou pra minha casa Mas você falou que não tem casa, mano É, eu falei que eu não tinha casa Mas tipo, minha casa é meio que a rua Então é Você não quer dormir aqui mesmo, não? Não, não quero não Ah, tá bom então Tchau Tchau Vai lá, vai lá Tchau Tchau Beleza, ó, ele tá indo embora mesmo Ué Que isso? Calma, calma Do nada ele colocou uma roupa de gente rica Ué Que que tá acontecendo? Não Essa daqui não é a casa dele, não Calma, deixa eu ver se eu vou conseguir entrar aqui, ó Olha isso, ele é mais rico que eu Ele falou que não Ué Ele sumiu, ele sumiu Não Ele não tá dormindo aqui, não Olha ele ali Mas ele falou que era um menino pobre Não, eu vou ter que acordar ele pra falar com ele Calma Já sei Eu vou descer lá embaixo E vou chamar ele aqui Como se eu não soubesse de nada Eu vou falar Ah, não sei o que Ô Tem alguém aqui nessa casa? Hum Quem é? Aqui, ó Sou eu Você Você quem? Ué Você não falou que era O menino pobre? Eu Nunca falei que eu era pobre Você falou que era pobre Que não tinha dinheiro Não E que também não tinha casa Você tava ali, ó Na chuva Por que você tá indo embora? Hã? Por que você não tá me respondendo? Você Não Você Você fingiu que era um menino pobre Não Não Eu não O que que você está fazendo? Nada Fazer nada Você falou Que era um menino pobre Aí você me pediu Dinheiro Eu te dei o dinheiro Você falou que tava com fome Eu te levei ali pra você poder comer Nossa Olha isso Ele fechou Abriu Mas você não pode fazer essas coisas não Você falou que era um menino pobre E tem uma casona Ó Foi embora Mas o que isso tá acontecendo? O que tá acontecendo aqui? Não acredito que você fez isso não Eu vou embora Não vou falar mais nada não Olha isso Ele fingiu que era um menino pobre Mas não era Não Não acredito nisso Que tá acontecendo isso daqui não Eu vou embora Eu vou embora